Senhor Presidente, só rapidamente, assim, parabenizar a todos. Eu me espelho nessa homenagem e também nessa trajetória que o Serra seguiu, porque, assim, parabéns a todos vocês que acreditaram nesse projeto, porque muitas das pessoas não acreditavam nesse projeto, mas vocês trouxeram, assim, uma alegria enorme ao município da Serra e aos torcedores do Estado do Espírito Santo que torcem pelo Serra. Então, assim, com muita alegria que a gente está aqui hoje fazendo essa justa homenagem e eu queria, assim, que pudesse soltar aquele vídeozinho de um minutinho, Presidente, para encerrar, parabenizando a vocês cada dia mais por esse belíssimo evento que vocês proporcionaram ao município da Serra. Hoje vocês representam mais de 500 mil habitantes. Por favor, solte o vídeo, que Deus abençoe. Muito obrigado a cada um de vocês. O vídeo vai passar aqui em cima, um vídeo institucional. Aumente o volume. Aumente o volume. Aumente o volume. A CIDADE NO BRASIL Presidente, muito obrigado. Obrigado aos demais deputados. E só para encerrar, eu gostaria de entregar ali uma singela homenagem ao João Piol e também ao Gilmar, que são o presidente e o nosso capitão. É isso? Capitão, só entregar uma homenagem e os demais depois vão receber lá fora. Muito obrigado, presidente.